Música Em janeiro aconteceu uma grande manifestação contra o aumento das passagens. Desde então, essas manifestações têm acontecido por todo o Brasil. Hoje, nesta segunda-feira, na frente da prefeitura, no centro de Porto Alegre, mais uma grande manifestação acontece. Os manifestantes se reuniram e fizeram contato através das redes sociais. Estou fazendo parte desse protesto para mostrar a minha indignação enquanto sujeito, enquanto indivíduo brasileiro oprimido por várias coisas, por aumento de passagem, por excesso de imposto, por corrupção, por milhares de coisas que estão permeando a nossa política, o nosso universo. E muitas vezes a gente não consegue sair, não consegue liberar esse grito calado que fica no nosso peito. Então, hoje eu acho que é um momento muito oportuno para nós brigar por saúde, por transporte, por educação, por coisas que nós pagamos e não temos da maneira certa. A minha plaquinha, na verdade, ela primeiro fala que o primeiro passo para fazer o bem é não fazer o mal. Então, a intenção é de fazer um negócio realmente pacífico. Tem aquela velha discussão que todo mundo fala, não é só por 20 centavos também, é pelo bem de toda a população e pelo progresso de toda a população. Uma das formas de participar dessa manifestação é como aquela pessoa está fazendo, botando um pano branco na janela. Existem outras formas de participar em casa, não só estando presente no momento da manifestação. Eu acho que hoje é o dia do povo sair para a rua do povo, mostrar que a gente ainda tem força, que a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Como o sentido principal da democracia é se manifestar, se as pessoas não estão, não concordam com algo, tem que botar a cara na rua, tem que fazer correria, tem que se manifestar, não dá para ficar calado. O que simboliza essa máscara que você está usando? Aqui é o Anonymous, na verdade é uma brincadeira, né? Na verdade, eu sou artista, então para mim também é importante estar participando como uma ação performática e tal. Então, é uma cara do povo, desses Anonymous, dessas pessoas que têm nome e identidade, mas a força só acontece quando está junto. Chegando próximo a Érico Veríssimo, os policiais começaram a jogar bombas de gás da Crimogênio. A nossa equipe foi afetada, eu tentei fazer um boletim no momento onde tudo estava acontecendo, mas ficou impossível. A garganta dói muito, os olhos também ardem demais, não tem como enxergar nada. As pessoas todas vieram correndo em direção aqui ao início da Ipiranga. Cheguei na prefeitura, há seis horas a gente foi caminhando, o plano era fazer a caminhada, fazer os gritos de luta, tudo, e passar ali por ali e ir embora. Estava rolando tudo pacificamente, até a gente resolver entrar na Ipiranga, ali perto do posto, e de repente a tropa de choque apareceu, com a pessoa na cavalaria também, e do nada começaram as bombas em cima do pessoal, não queriam que a gente continuasse pela Ipiranga de jeito nenhum, foi muita bomba. Agora é quase nove e meia da noite, como é que está havendo a manifestação nesse momento? Ah, eu estou muito triste por tudo que está acontecendo, era para ser uma manifestação pacífica, era para demonstrar o quanto a gente está indignado para o governo, mas não queríamos que chegasse ao ponto que chegou, por causa de meia dúzia de vândalos que começaram a quebrar a ronda, e a polícia, né, que começou também jogando bombas de gato lacrimogêneo. Participou de outras manifestações parecidas com essa que aconteceu? Sim, participei de muitas, participei de praticamente todas as diretas, eu acho que é isso mesmo que esse povo tem que fazer, tem que sair para a rua e lutar pelos seus direitos, e acho que o resto da população que ainda está em casa, tem que sair e dar apoio à manifestação desse pessoal todo. Eu acho que agora é o momento da gente pensar como é que a gente vai fazer para poder fazer uma governança popular, para que a gente possa realmente determinar como vai ser gasto o dinheiro público, de uma maneira horizontal, e não tem mais como segurar, né, a barragem estourou, a nova era, a era de aquários, não tem como segurar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.